Olá, gente! Meu nome é Tainá Janaína e eu estou super feliz de fazer essa live aqui com vocês. E nós temos novidade. A inclusão social é muito importante. Eu e a Alex, que é a minha convidada, vem cá, Alex. Ela vai fazer libras. E aí, nós estudamos há alguns meses a questão da música em Yorubá. Como que fazer esses gestos em libras em Yorubá, nessa língua africana? Então, eu ganhei meu próprio sinal quando eu fui fazer um projeto de inclusão social também, numa escola. Ano retrasado, em 2018. Então, foi super lindo também de a gente estar fazendo essa interação. Como a gente está nesse momento todo online, né? Então, eu vou estar trazendo algumas novidades para vocês dentro dessa live, que é o nosso projeto agora de inclusão social, Raízes de uma Negra. A primeira música é autoral, se chama Grande Mar, e ela tem uma parte em Yorubá. Se você ir de casa e quiser fazer com a gente, é muito fácil. Alodô significa esse aqui, até eu conseguir aprender com a Alex. Então, alodô é esse movimento. O que significa alodô? Canto para Iemanjá. Alodô, meje, Iemanjá com Ogum. Meje é esse símbolo aqui. Então, alodô, nere é esse símbolo. Você passa a mão na boca. Alodô, funfum, a mão no braço. Funfum significa branco, então a cor branca passa no braço. Alodô, axé. Você puxa aqui, ó. Então, eu conto com vocês aí de casa. Espero que vocês tenham aprendido com a gente. Simbora! Grande mar, na sua presença. Grande mar, na beira do cais, sentindo o vazio. Grande mar, tem horizonte, me traço o caminho. Pra eu navegar, grande mar, e contar pra mim, nas ondas trancas, de Maia e Manjá. A Lodô, a Lodô, a Lodô, a Lodô. Alô do Nege, alô do, alô do Função, alô do Nere, alô do Axé. Grande mar, na sua frequência, em meus pensamentos se põe a chorar. Grande mar, me aponta o caminho, me leve contigo pra eu navegar. Alô do Nege, alô do, alô do, alô do, alô do, alô do Função, alô do Nere. Alô do, alô do, alô do, alô do, alô do, alô do Mege, alô do, alô do Função. Alô do Nere, alô do Nege, alô do Nere, alô do Wege, alô do Nere. Alô, do Meje Alô, do Fum Alô, do Merê Alô, do Axé Quem quer escutar o CD está no Spotify E está em todas as outras plataformas digitais Essa música se chama 24 Horas Autoral Em 24 horas, em 24 meses você me ligou Dizendo Ai, que saudade você vira Do cabelo cacheado Da sua pele bronze Em 24 horas, em 4 meses estava chorando por você O tempo passou eu olhando as estações Esperando você chegar O tempo passou e o novo amor chegou Curando este coração Em 24 horas Em 24 horas Em 24 horas Em 24 meses você me ligou Dizendo Ai, que saudade você vira Do cabelo cacheado Da sua pele bronze Em 24 horas, em 4 meses eu estava chorando por você O tempo passou eu olhando as estações Esperando você chegar O tempo passou e o novo amor chegou Curando este coração Em 24 horas O tempo passou eu olhando as estações Esperando você chegar Esperando você chegar O tempo passou e o novo amor chegou Curando este coração Em 24 horas Em 24 horas Essa música se chama Cada Tempo E quem quiser ir de casa Levar essa música para qualquer lugar O CD inteiro Gente, pode levar Está no Spotify Em todas as redes sociais E é isso aí Quem quiser me seguir É Tainá Janaína Sete E hoje eu estou acompanhada Do meu produtor musical Luiz Chafim E quem quiser seguir ele na rede social Pode seguir Ele que produziu o CD E eu espero que vocês estejam gostando De casa Cada tempo Tem a direção de cada aventura Cada sonho Tem a intenção de cada ser Ouço a voz do amor A cidade festa mais uma vez Em cada esquina Baço um novo amor Nos seus olhos A confirmação Cada gosto Tem o sabor De um beijo seu Cada amor Tem esse jeito De bem e mal me quer Ouço a voz do amor A cidade festa mais uma vez Em cada esquina Baço um novo amor Nos seus olhos A confirmação Ouço a voz do amor A cidade festa mais uma vez Em cada esquina Baço um novo amor Nos seus olhos A confirmação Baço um novo amor A cidade festa mais uma vez Em cada esquina Baço um novo amor Baço um novo amor A cidade festa mais uma vez A cidade festa mais uma vez Em cada esquina A nosso novo amor Nos seus olhos A confirmação Essa música se chama Dédela e quem quiser me seguir nas redes sociais é da Imagenaina7. Que surreal, tão fá que te amende, astuto tão imperfeito, o mundo gira em meus pés descalços. Música 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 Quero chamar uma convidada muito especial, a Alexandra, pra fazer as Libras. Vem! A flor que desabrocha, Maria Rosa, semente que nasce e brota, fruto do nosso amor, semente que nasce e brota, fruto do seu amor, Maria Rosa, zebra sempre minha, fruto do nosso amor, Maria Rosa, zebra sempre minha, fruto do seu amor. Vem! Fruto do nosso amor, semente que nasce e brota, fruto do seu amor, Maria Rosa, zebra sempre minha, fruto do nosso amor, Maria Rosa, zebra sempre minha, fruto do seu amor. Fruto do nosso amor, fruto do nosso amor, fruto do nosso amor, Maria Rosa, zebra sempre minha, fruto do nosso amor. Fruto do nosso amor, semente que nasce e brota, fruto do nosso amor, semente que nasce e brota, fruto do seu amor, Maria Rosa, zebra sempre minha, fruto do nosso amor. Fruto do nosso amor, semente que nasce e brota, fruto do nosso amor, fruto do nosso amor, fruto do nosso amor. Fruto do nosso amor, semente que nasce e brota, fruto do nosso amor, fruto do nosso amor. Fruto do nosso amor, semente que nasce e brota, fruto do nosso amor, fruto do nosso amor. Fruto do nosso amor, fruto do nosso amor. Fruto do nosso amor, fruto do nosso amor, fruto do nosso amor. Fruto do nosso amor, fruto do nosso amor, fruto do nosso amor. Fruto do nosso amor, fruto do nosso amor. Cheirando pérola de sina Não queria ser uma, me bastava fonte Muito menos ser a raça e despensinho Não queria ser caminho, parei um atalho Muito menos ser a chuva, apenas o mar Não queria ser um dia saborado Muito menos ser o campo, me bastava grão Não queria ser a vida, parei um momento Muito menos negociando, apenas a canção O cor afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Rostra nasce no lodo, do lodo Cheirando pérola de sina O cor afunda no mar, no mar MADEIRA FICA POR CIMA, POR CIMA Rostra nasce no lodo, do lodo Gerando pérola de sina Rostra nasce no lodo, do lodo Gerando pérola de sina Rostra nasce no lodo, do lodo Gerando pérola de sina Quem aí de casa gosta de jazz Acho que vai gostar dessa música Quem é você pra saber do meu coração E tentar calar minhas vozes Com um grito ensurdecedor E só entrar naquela discussão O discurso da nossa relação Que quase morreu sem perdão Sem traduzir as minhas da sua canção Primavera, primavera, primavera Primavera, primavera Eu canto pra você Este samba canção Pra provar que eu também tenho razão Então não venha me dizer Não venha me dizer Pois eu sei o que fazer Escute a batida da minha razão Primavera, primavera, primavera Primavera, primavera, primavera Eu sei o que você tem Eu sei o que eu também tenho Eu sei o que eu tenho Eu sei o que você tem Eu canto pra você Este som da canção Pra provar que eu também tenho razão Então não venha me dizer Não venha me dizer Pois eu sei o que fazer Escutir a batida da minha razão Primavera, primavera, primavera Primavera, primavera, primavera Primavera, 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 primavera Tainá Janaína, sete, Alexandra Ferraz, quatorze, Luiz Fernando Chafim. Sweet do Pescador. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser quando eu voltar, um mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, que a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser quando eu voltar, um mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, que a Deus do céu vamos agradecer. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui nessa live até agora. Quero agradecer a toda a comunidade surda, a todos vocês. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser quando eu voltar, um mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, que a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser quando eu voltar, um mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, que a Deus do céu vamos agradecer. Meus companheiros também vão voltar, que a Deus do céu vamos agradecer. Meus companheiros também vão voltar, que a Deus do céu vão te mandar, um peixe bom eu queria. Meus companheiros também vão voltar, que o seu mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, que o seu mar, um peixe bom eu vou trazer. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima live.